Há quem diga que são fortes como rochas. Há quem diga que são anjos disfarçados. Há quem diga que são pilares que nos sustentam quando tudo parece desabar. Há quem diga que são generosos. Há quem diga que enfrentam batalhas silenciosas. Há quem diga que são heróis. Há quem diga que também são pais, mães, filhos ou filhas. Há quem diga que eles são tudo isso. Mas hoje o que a gente quer dizer é muito obrigado. 18 de outubro, Dia do Médico.